Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Civi Games. Eu sou a Civi e hoje eu vou trazer para vocês um tutorial sobre caça no palha, gente. Lembrando que eu já tenho uma playlist que tem várias lives e gameplays de palha e outra playlist que tem guias e dicas e também alguns shorts dando algumas dicas bem rápidas para vocês de como desbravar aqui o mundo de palha. Então vamos iniciar esse vídeo. Primeiramente, vocês precisam do arco e flecha para realizar a caça. Lembrando que o arco e flecha vocês conseguem ir no jogo realizando algumas missões de tutorial logo no início. Depois de ter o arco e flecha, vocês precisam ter as flechas e sim, elas são consumidas. Cada vez que você atira uma flecha e perde, não tem como recolher e você perdeu aquela flecha perdida. Então por isso que vocês tem que ter sempre recursos para fazer muitas flechas e é muito fácil errar flecha, viu? Então eu sempre ando por volta de umas 90 flechas aí na bolsa para poder fazer as minhas caças tranquilamente. E eu indico o mesmo para vocês. Então vamos iniciar aqui as flechadas. Primeiramente, pessoal, vocês precisam ter uma distância muito segura dos animais, pois eles são muito ariscos. Também os animais mudam de região, de mapa e também de horário do dia. Tem alguns animais que aparecem em X horários, tem outros que aparecem em outros horários e tem outros animais que só em regiões específicas. Lembrando, pessoal, se vocês têm dúvidas sobre qualquer outra coisa de palha, pesca, onde comprar alguma coisa, onde coletar algum inseto, tudo isso já tem tutorial aí no canal. Então não esqueçam de dar uma olhadinha nas playlists. Vamos iniciar aqui a caçada. Não cheguem muito perto dos animais. Se tiver outros players, evitem a região, porque eles vão ficar assustando os animais e eles fogem, já que é um MMO. Vocês têm que dar uma flechada em campo aberto. Se tiver árvore na frente, pedra na frente, matinho na frente, tudo isso segura a flecha. Gente, como é que eu errei essa flechada? Tava na frente dele. Não, não é possível. Vamos lá, vou atrás dele. Vocês viram aí que não contou a flechada. E a gente precisa de uma flecha pra derrubar o animal, então realmente foi algum erro aí. Vamos tentar a distância, a distância, a distância, a flechada. Opa, acertei. Vocês viram que é bem fácil. Uma flechadinha já consegui derrubar aí o animal. E aí, esses animais, depois de você coletar os recursos, eles dão carne e eles também dão uma penugem, uma pelagem, né? Lembrando que cada animal também dá um recurso diferente, que vocês podem utilizar esses recursos para cozinhar e também para outras questões de fabricação no game. Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixe aquele joinha. Se ficou alguma dúvida, deixem aí nos comentários que vocês sabem que eu respondo todo mundo. E aguardem, hein? Logo eu vou estar lançando mais tutoriais, mais guias e mais lives de palha. Já tem bastante coisa no canal, mas é claro que logo vai estar saindo mais ainda. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Vejo você no meu próximo vídeo e tchau, tchau! E aí